Música Fala gente, tudo bem? Hoje eu vou falar do novo lançamento da marca da Libor Novo lançamento, Água do Poetê Da Água do Poeta Esse novo lançamento da marca da Libor Que vai ser lançado agora dia 7 do 4 Água do Poetê, a minha inspiração são os Jardins de Bagatelli na França Eu fiz questão de capturar esse ambiente Esse alvorecer, esse amanhecer No Jardim de Bagatelli Na França, em Paris Eu escolhi uma estrutura Cítrica, frutal e floral Com nuances levemente amadeiradas Eu fiz de início Eu coloquei um toquezinho de odeído Junto com um cítrico Que é a maravilhosa bergamota Conforme a fragrância vai desenvolver na pele Já entra nuances de framboesa De lixia As frutas começam a empurrar Os cítricos mais afiados Para trás Se desenvolvendo uma fragrância frutada Com as bordas levemente cítricas É claro que a explosão inicial Vai ter bastante cítricos Depois acalma um pouco E os cítricos Se esvai um pouco Entra o combo frutal Com lixia, framboesa A framboesa deixa tudo mais sexy Mais incrível Junto com a lixia Frutas um pouco mais exóticas E a base mais amadeirada No coração tem flores como jasmin E outros buquês de flores Dentro dessa fragrância Essa fragrância vai ter um toquezinho Um pouco clássico Por conta do aldeído Eu dei uma carregadinha No aldeído Mas no modo geral É um perfume sofisticado De uso diário Você pode usar ele à noite Pode Mas é um perfume Mais vívido Mais diário Mais diurno Vamos dizer assim Com bastante sofisticação Eu saio um pouco Dessa coisa do abeto Que você sabe que eu gosto Saio um pouco Dessa coisa mais verde E entro Numa plataforma Um pouco mais frutada Um pouco mais floral Como assim Ao cheiro do Jardin De Bagatelle Em Paris Um perfume cídrico Frutal Com leves nuances florais Transmitindo Bastante sofisticação Naturalíssimo Como são as minhas fragrâncias Costumo fazer perfumes Com a maior definição possível Com bastante Definição Atrás das notas Usando ingredientes naturais Também Os melhores óleos Óleos provenientes Da Espanha Óleos provenientes Da França Óleos provenientes Da Itália No modo geral Eu acho que Essa fragrância Vai ser interessante Tanto para o homem Quanto para a mulher Claro que eu confesso Que vai ter uma inclinação Maior para os homens Assim É o perfume Água dos poetas Água do Poeté Tá Uma fragrância Poética Uma fragrância Sofisticada Que traça um novo parâmetro Da marca Da marca Da Libor Parfum E eu como perfumista Dela Certamente Eu espero que você goste Dessa criação Assim como Outras fragrâncias Que eu compus Outras obras Que eu compus Água do Poeté Eu tenho certeza Que vai combinar Muito com o Brasil Eu tenho certeza Que é uma fragrância Bem sofisticada E vai ser uma aquisição Maravilhosa Para a sua Coleção Eu vou ficando por aqui Só passei aqui Para dizer Sobre esse novo lançamento Eu espero que você goste De todas as minhas criações Vou deixar o link Na descrição do vídeo Do site Do site Da loja Para você Adquirir Tanto lançamento Como outras fragrâncias Da marca Da Libor Outras fragrâncias Das minhas criações Tá bom Eu vou ficando por aqui Um abraço perfumado Fui Tchau Tchau Tchau